E aí um dia eu, rolando ali o feed do Insta, eu vi sobre o combo rural, eu vi a GNSS lá, foi até um colega de vocês compartilharam a história, eu seguia ele, e aí eu fui ver. E aí eu interessei pela área, falei, não, velho, vou fazer esse combo aqui. E aí aquela estratégia de marketing, né, que moriram falando e tal, falei, pô, esse curso vai ser caro pra caramba. Eu imaginei uma coisa lá, uns 500% aí acima do preço. Aí eu falei, pô, vou ter que fazer uns dois, já vou apagar esse curso aí, mas eu vou fazer ele. E nisso, velho, aí eu assisti aquelas lives inicial lá no pré-combo, aí eu fui comprar o curso, e aí eu consegui entender realmente o que era o marketing ali no curso, né. E aí eu comecei a aplicar as técnicas de marketing, chamar o produtor, explicar o produtor a diferença de preço e valor. E nisso foi chegando bastante clientes pra gente, graças a Deus. E conseguimos fechar mais parcerias. Tem bastante técnicos aqui que prestam serviço de canastro ambiental nos municípios deles e procuram a gente pra fazer a parte da regularização. e pra mim mesmo o combo foi, eu acho que foi o tiro certeiro, porque ali eu vi que realmente tem chance de você crescer mesmo no mercado, você sempre tá buscando o mais alto aí. Eu fechei maio com 16 e 200, 200 e um pouquinho. Junho, eu consegui bater 18. E julho, eu acredito que vai passar dos 18. Porque só com esses fechados na segunda aí, e mais dois ontem, aí vai vai crescer bastante. Vai tirar a diferença de março e abril. Pronto. Pô, que legal, cara. Muito, muito legal saber que mais uma vez a GNSS alcançou as metas que nós propomos em mais uma vida, né? Ó, eu não sei quando que você tá assistindo esse vídeo, mas no momento que eu tô gravando e que tá sendo postado, as inscrições pro treinamento Segredos do Comum Rural estão abertas. Você quer faturar mais de 15 mil por mês? Você quer que eu e toda a equipe da GNSS pegue você pela mão e caminhe junto com você até você bater o faturamento de mais de 15 mil por mês? Você precisa se inscrever no treinamento Segredos do Comum Rural, tá? Na descrição desse vídeo vai ter um link pra você entrar e lá vai ter toda a apresentação com preço, forma de pagamento, material, bônus, garantia, tudo. Tchintim por tchintim, tudo que você precisa saber pra você analisar se essa oportunidade é pra você. Agora tem uma questão muito importante. Como eu falei, não sei quando você tá assistindo esse vídeo. Clica no link da descrição desse vídeo rápido pra você ver se ainda tem vaga liberada porque as inscrições, as vagas são limitadíssimas, tá? Então não sei quando você tá assistindo. Corre pra você ainda ver se ainda tem vaga pra você, tá? Tamo junto. Vejo você lá no treinamento.